Boa tarde pessoal, olha eu aqui de novo hoje, hoje estou com a Juju, a Juju está lá em Minas Gerais, vem com muita novidade, muitas coisas maravilhosas, muitas informações que vocês nem imaginam. Boa tarde Juju, tudo bem aí? Oi, tudo bem pessoal, boa tarde Wagner, pessoal do Galáctica, uma ótima tarde para todos nós, né, e eu vou aqui compartilhar um pouquinho de informações, experiências, né, o que a gente pode fazer aí para passar essa época que a gente está passando, né, da melhor maneira possível. Estou falando de Ibirité, Ibirité é uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, mas parece uma cidade do interior, viu pessoal, aqui assim, até onde perto eu moro aqui, perto do parque do Rolamoça, né, que é uma montanha, o pessoal fica até tangeando gado por aqui, cavalo, tem um monte de horta, estão quase na natureza. É, aqui é bom, aqui, assim, se for comparar com São Paulo, o ritmo de São Paulo, vocês vão falar que aqui é devagar, quase parando. É cada coisa, Ju. Ju, como é que está sendo aí em Minas, o pessoal aí, o que eles estão fazendo aí para se prevenir contra o que está acontecendo agora, né, que não pode se falar nome, né, então vamos dizer que o vento que está aí batendo mais forte. Essa fase de desafios, né, que a gente está passando desafios coletivos, então é que o pessoal está obedecendo as recomendações sanitárias, né, aqui nem precisa falar que o estoque de álcool em gel já acabou, aí outro dia eu achei numa farmácia, na hora que eu mandei mensagem no WhatsApp para o meu irmão e para o meu esposo, né, e aí na hora que eu mandei a mensagem também parece que pipocou, né, rapidamente, aí eu olhei para trás, assim, eu estava na fila do caixa, olhei para trás, a fila já tinha mais 20 pessoas comprando a mesma coisa, álcool em gel, mas aqui está abastecido, a gente só não pode ser exagerado, né, porque senão tira a proteção da pele, então vamos continuar usando água e sabão, né, esses dias que eu estou de quarentena aqui em casa, estou fazendo um faxinão, uma mega faxina, e aqui em Minas também choveu muito, né, choveu acima da América, Choveu mais do que esperado para o primeiro semestre, então aqui a minha casa, como aqui é muito úmido, ficou tudo mofado, nessa parede aqui atrás aqui, ó, eu limpei com vinagre, estou noção assim, é, todo mundo fica quietinho dentro de casa, aí tem o carro da prefeitura aqui que passa, mandando a gente ficar quieto dentro de casa, né, lá no meu trabalho me deram sete dias de férias, podendo estender, agora vamos ver, né, enquanto isso eu vou aproveitando o dia de cada vez, né. Gente, eu nunca trabalhei tanto na minha vida que nem estou trabalhando em casa, e por mais que você faça, a mulher fala que você não fez nada, e é toda hora mandando, é, uma coisa ficou ali, e tudo que... Folgado! Viu? Aí, tá gritando aí, folgado! É só mandando! É isso aí, agora... Eu sei que vocês já convivem juntos o tempo todo, né, agora, assim, pra vocês a rotina já tá mais light, agora imagina o pessoal, assim, que não tem, né, cada, tem umas famílias, sei lá, que tem aquela agenda lotada, criança, 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 a criança tem escola, aula de natação, de vôlei, de idiomas, vai pro balé, não sei o que, mas, entendeu, todo mundo convivendo andando de casa esse tempo todo, é, imagina que fuzu é... Sabe que os apresentadores da TV Galáctica tão doidinhos, né, a Michelle Gil é uma, é, ela tem dois filhos, é, aqui em casa, aqui, eu já acostumei, é, é, porque a minha fase de convivência, de adaptação de convivência foi antes, né, quando eu trabalhava na aviação, então, logo que eu casei, eu tava voando, então, minhas primeiras férias foram as mais difíceis, porque o meu marido tava acostumado a ficar sozinho, dedicado, então, aí, eu ficava em casa, ele ficava incomodado com tudo, ele incomodava até com o cheiro da comida, porque a casa ia ficar com cheiro de comida, não podia ficar com cheiro de comida. A gente que tá acostumado, é, sair, voar bastante, né, pegar a nave, todo dia na rua, pra cá, pra lá, não é fácil ficar com cheiro de casa, mas dá pra se adaptar, muito pela nossa saúde, né, pelo bem-estar. É, e quanto mais, assim, a gente passar esse tempo, a gente obedecer, né, porque também, outro dia eu tava até fazendo uma reflexão, que eu tava assistindo um webinário, e eles pediram pra falar três coisas positivas dessa fase, então, aí, eu tirei, a minha foi obediência, né, porque, pra mim, também, eu adoro ficar na rua, gente, até fazer glass shopping, glass shopping é você comprar com os olhos, entendeu? Eu vou pra rua só pra ficar olhando coisa, não compro nada, mas adoro sair, passear, então, a obediência, né, é um desafio agora, né, é aproximação, das pessoas, porque, às vezes, a gente fica falando com as pessoas, assim, fala pelas cês, ah, eu tô com saudade de você, mas a gente não liga, né, não manda mensagem, não manda o vídeo, aí, eu tô até aprendendo a fazer mensagem de vídeo agora. Será que é difícil? Dá tempo pra aprender de tudo, viu? Isso. Mexendo a minha baguncinha aqui, ó. Mas a gente não tem tempo, quase, de ficar em casa, em certo ponto, é bom que a gente coloque as coisas em dia, né? Isso. Coloca tudo em dia. E uma coisa que eu escutri... Se eu não tiver... Uma coisa no jornal é que o pessoal toma muito cuidado com esses aplicativos que estão, que eles estão colocando agora o nome, e pedindo pra as pessoas entrarem em contato, né? Isso tá sendo muito difícil, a pessoa fica esperta, que eles pegam e travam o celular da pessoa e roubam a conta dela, roubam tudo, né? Isso. E, infelizmente, até pra, né, a inteligência usada pro mal, pra negatividade também, ela anda à frente, né? Então a gente tem que ficar esperto também. Não ficar compartilhando esse tipo de mensagem sem saber. Eu recebi uma de receba 200 reais por esse período de ficar em casa. Aí eu comecei a clicar, né, falando que era de um órgão do governo. Quando eu comecei a ler, sabe aquele endereço que aparece em cima, assim, o HTEPS? Eu comecei a ler o endereço, aí eu vi que não tinha nada a ver com o governo, não tinha nenhum GOV lá, eu fui e parei na hora. E uma pessoa da minha família me mandou essa mensagem sem questionar. Só tem que tomar cuidado, né, gente? É verdade. Olha, a gente tem aqui a Lívia que tá falando de Salvador, a gente tem a Camila que tá falando de Paris. Pessoal, vai falando pra gente aqui que eu vou colocando como é que está aí a situação em Paris, em Salvador. Isso. Ju, como que a pessoa pode, que a gente tem que passar essas coisas que estamos passando junto, o que você tem pra passar aí pras pessoas melhorarem, por exemplo, a vibração, melhorar o astral? Ó, eu fiz uma lixinha, porque às vezes eu tenho o problema de dispersão, né? Tô conversando com vocês, eu entro no assunto e eu vou. Então, ó, primeiro, começando o dia, eu faço isso aqui, eu já passei várias situações desses desafios, né? Então, como é que a gente consegue sobreviver? Primeiro, quando você acordar, você alongue na cama, né? Se você não é aquela pessoa fitness... Eu já fui fitness, viu, gente? Já fui rata de academia, eu não conseguia ficar na academia nem no domingo. Aí o dono da academia liberava a chave pra gente e a gente entrava pela porta dos fundos da academia, de tão rata de academia que eu era. Aí eu falei assim, não, vamos parar com isso, porque nada demais é bom, né? Então, agora eu não sou mais fitness. Meu marido, ele é gordinho assumido. Então, comece alongando, né? Inspirando, agradecendo aquele dia mais um dia. Arruma a sua cama. A segunda dica, essa dica aqui eu já ouvi de um general do exército americano. Quando você não sabe o que você vai fazer, né? Você começa assim, vai de pequenas coisas no dia a dia. Então, a primeira, arrumar a sua cama. Quem não sabe arrumar a cama, arruma do jeito que você puder. Segundo, é, porque o meu irmão mais novo, ele não sabe arrumar a cama. Eu e o do meio, eu tenho dois irmãos, eu sou a mais velha. Eu e o do meio, a minha mãe, ela, né? A minha família, eu sou de origem japonesa. Então, assim, a educação foi bem rígida, né? Da minha mãe, e ela, até o sol caçula que, né? Deslandou um pouco, porque era o xodózinho. Então, ela falava que a gente tinha que arrumar a cama pra jogar a moedinha, e a moedinha tinha que ficar no lençol. Então, a gente arruma a cama. Terceiro, tá? Se arrume. Não arrume, às vezes você vai ficar o dia inteiro dentro de casa, mas se arrume por causa de você. Cuidado com você. Se você não cuidar de você, como é que você vai cuidar de outras coisas, de outras pessoas, né? E também, é por causa das pessoas que convivem com você. Não sei se vocês sabem, né? Eu sou aeromoça. Então, a gente faz vários treinamentos de sobrevivência. E aqui eu tô compartilhando umas dicas desses treinamentos também, tá, gente? E a gente tem que cuidar muito do psicológico, da moral, né? Não pode deixar a moral cair, principalmente se você estiver no grupo, né? Então, você é um elo do grupo, né? Ai, ai. Então, cuide de você. Você cuidando de você, às vezes, sem saber, você tá cuidando dos outros. Porque se você levanta, você já... Eu até, assim, a gente até entende que tem pessoas que já acordam de mau humor. Tem aquelas pessoas que os neurônios delas só fazem a conexão depois do meio-dia, tá? Na parte da manhã, não adianta você conversar nada com elas, porque eu conheço um monte de gente assim. Não adianta você conversar com a pessoa, a pessoa tá em outro planeta ainda, tá dormindo ainda. Só a metade do corpo físico tá ali. Então, cuide de você, porque se você levanta, às vezes, você até levanta bem. Você vê o osso tá assim, né? Igual a plantinha murcha. Aquilo acaba te contagiando. Então, cuide de você primeiro, pra você cuidar do outro, né? Pela convivência. Depois, quando você for se alimentar, se alimente, porque é importante, né? Planeje seu dia, né? Valorize o alimento que tá ali. Pode ser por mais simples que seja, né? Valorize o alimento, porque tem gente que não tem nenhum alimento, né? Então, por exemplo, não sei se vocês sabem, os monges lá na Tailândia, né? Não sei se continua esse costume. Eu sabia que os monges, tem os monges que eles ficam pedindo coisas, né? Então, eles passam o dia inteiro rodando a cidade, andando, né? E nos tempos, cês anos e tal. E de noite, eles andam com uma tigelinha dentro daquele hábito deles. Andam com uma tigelinha e as pessoas já sabem. Isso já é costume, né? Em alguns países do Budista. Eles recebem o jantar e vão dormir. Só que não é todo mundo que oferece café da manhã pra eles, né? E sem contar que tem gente, pessoas que passam maiores desafios do que nós estamos passando. Então, assim, o pessoal... Eu vou falar uma palavra aqui uma vez só, tá? Porque a situação que a gente tá passando é como se comparando... Tem gente que tá comparando uma situação de guerra. Só que nós estamos todos vivos, né? Aqui é um país, graças a Deus, pacífico. Então, tem pessoas no mundo passando desafios maiores que o nosso. Tem sempre alguém com um problema maior que o nosso. Então, se alimente... Até energizando, né? Aquele alimento e planejando o seu dia. Depois, tente fazer as coisas da rotina. Quem tá, né? De quarentena em casa, sem trabalho... Por exemplo, eu aqui, todo dia eu levanto, tomo café e faço minha marmita. Eu faço minha marmita assim mesmo. Aí, chega na hora do almoço, eu faço a marmita pra mim e pro meu marido. Entendeu? Meu marido tá saindo pra trabalhar porque ele é autônomo. Ele é entregador. E eu fico aqui em casa, mas eu como a minha marmitinha no horário que eu tenho que comer. E eu planejo minhas coisas. O que eu vou fazer no dia, né? Depois, evite notícias ruins. Coisas negativas que te deixam pra baixo ou que te deixam em pânico. Então, uma das coisas também que a gente tenta cumprir no avião... Principalmente quem tá na cabine lá, porque tem que cuidar. Às vezes, são quatro pessoas. Três, quatro pessoas cuidando de cem, duzentos pessoas. Entendeu? Porque era o avião que eu voava. Então, você tem que conter o pânico. Porque o pânico é contagiante. Então, quando você começa a ver notícia ruim... Eu parei de ficar vendo notícia de... Daquela situação que a gente tá passando aqui. Que a gente tá proibido de falar o nome. Parei de ver isso. Então, o que que eu faço? Às vezes, eu vejo outras coisas nada a ver. Vejo vídeo de bichinho. Gente, eu vou morrer de... Eu adoro ver vídeo de bichinho. Tem uma coruja que eu sigo no YouTube. A coruja japonesa, sabe? Adoro a coruja. Eu deixava o dia inteiro assistindo vídeo da coruja. E dos outros bichos também. Então, vai ver uma coisa nada a ver. Que não te leve pra esse estado aí de negatividade. Pra você passar qualquer desafio na vida... É importante que você tenha disposição, serenidade. Daqui a pouco, eu vou mostrar a escala aqui que eu fiz. Copiei da internet. Por que eu tô falando essas coisas aqui? E por que isso é importante. Então, evita notícia ruim. Às vezes, a gente tá dentro de casa aqui mesmo... Meu marido, ele fica no WhatsApp o dia inteiro... Escutando só notícia ruim e começa a compartilhar comigo. Eu aqui, pelo menos, eu tenho o privilégio de vir pra outro cômodo. Entendeu? E aí, o que eu me fecho aqui é que é o meu mundo aqui, ó. Me fecho no meu mundo aqui. Mas, quando pra gente fugir das pessoas... E, né, quem tem pai, mãe, tá cuidando de alguém... E aí, a pessoa começa. Se você conseguir dispersar seu pensamento pra isso, disso, tudo bem. Se você tentar conseguir conversar com a outra pessoa que isso não é legal, também é muito bem. Agora, quando não tem escapatória, eu aconselho a trabalhar com a imaginação. É porque eu já passei situações assim mesmo no trabalho, tá, gente? Às vezes, a gente tá com uma equipe... A aviação foi a melhor escola pra mim, o voo. Então, às vezes, você tá com uma equipe... E eu sempre era a última... Tem muita hierarquia, né? Então, era a última da hierarquia. Eu tinha que ficar quieta e calada. E ouvir os outros. Então, a pessoa começa aquela tempestade. Aí, eu começava a imaginar outras coisas. A pessoa tá carrancuda, entendeu? Imagina ela sorrindo. Um exemplo que é legal também. Pra todo mundo, né? Não tem jeito, né? Isso. Imagina ela sorrindo. Ela tá falando com você. Ela tá... Imagina ela sorrindo. Imagina ela outra coisa. Às vezes, até a pessoa agressiva... E uma vez, eu aprendi esse exercício. Isso acontece muito no trabalho. Sempre tem um cri-cri com a gente, né? E eu trabalhei num lugar e a pessoa ficava tentando boicotar o tempo todo. Aí, teve uma vez, teve uma auditoria. E isso é uma coisa muito séria, né? Então, eu falei assim... Ah, essa pessoa não vai atrapalhar meu dia. Não vai atrapalhar o meu dia. E nem do meu trabalho. E nem vai atrapalhar a auditoria. Porque eu não sabia qual era a intenção daquela pessoa. Se ela tava implicando só comigo. Ou se ela queria que a auditoria, né? Desse errada. Então, é um exercício. Pra quem sabe da chamatrina no coração. Você imaginar a sua chamatrina. Se conectando com a da outra pessoa. Todo mundo tem a chamatrina. Mesmo que a pessoa não seja uma pessoa legal. Mas ela tem. Uma centelha divina. Estão se conectando. Ou então... Ai, meu Deus. A minha câmera caiu. O celular caiu. Ou então... Imaginar isso que eu tô te falando. E se a pessoa... Tiver... Tentando te... Tirar do sério mesmo. Da sua paz. Que a sua paz é sagrada. Não entregue a sua paz pra qualquer pessoa. Tá? Aí eu imaginava coisas engraçadas. Um chapéu engraçado em cima da cabeça da pessoa. Gente, se você começar a fazer isso com uma pessoa que te irrita. Não tem como você ficar com raiva. A pessoa vem te irritar. Você imagina um chapéu. Um cone colorido. Sei lá. Um nariz de palhaço. É verdade. Parou. É, ué. O Dio. Você viajou em quantos países até hoje? Você conhece quantos países? Ó, a América do Sul eu conheço quase todos os países. Só não conheço a Colômbia e aqueles lá pra cima. Lá pra cima do norte, né? Certo. O Oceano Atlântico eu nunca atravessei. Então eu conheço... Você fez vários amigos aí. O que seus amigos devem estar falando com você aí? Você deve ter muitas amigas que estão agora sabendo que você é terapeuta, né? Elas têm te procurado, passado, como que tá... Como eles estão reagindo no país que elas moram, na cidade que elas moram? Eles, elas? Ó, quem eu tenho contato diz que tá aborrecido. Tá todo mundo aborrecido de ficar em casa. Ai, ai. Então, assim, aí eu tento, né, ajudar, dou umas dicas, né? Quando a gente conversar com a outra pessoa, tá sempre assim, alegre, né? Porque não adianta, eu vou... Eu tô conversando com... Olha só, eu tô feliz de estar aqui conversando com vocês, com o Dorin. Aí eu escuto a Karen lá no fundo, lá, olha só que chique. Eu tenho que estar alegre. Agora com água quente. Pois é. Porque antes aqui a gente já conversou e brincou um pouco, entendeu? E, assim, eu acho que mesmo que a gente esteja na presença virtual, né, de outra pessoa, você estar com aquela pessoa ali é um momento precioso. E tem que ser o melhor momento, você fazer daquele momento o melhor momento. Então, assim, problema todo mundo tem, né, diferente, de problemas diferentes. O problema meu, pra mim, pra outra pessoa, pode ser que seja pequeno. Pra mim pode ser, né, um dinossauro de um problema. Mas pra outra pessoa é um ratinho. Então, problema todo mundo tem, né? A gente tem que ter um pouco de empatia. E a gente tem que, eu acho que o mais importante também é a gente se apoiar. Porque você passar um perrengue só não é difícil, né? Então, estar apoiando a outra pessoa, né? Mostrar mesmo que tá alegre. Até porque a alegria também, ela ativa outras coisas na gente, que a gente, não só a inteligência, hormônios, sabe? Metabolismo, tudo, pra gente poder melhorar, até melhorar a imunidade, pra ter insights. Então, né, ideias de como, o que fazer. Não ficar pensando muito no que vai ser amanhã, né? Viver agora. O que mais tá sendo usado nessa parte que a gente tá passando aí, com esse vento que tá tendo aí, esse vento forte? Qual a terapia que você mais tá usando nas pessoas? O tetahiri, a mesa acturiana, a mesa mácula divina, a mesa cósmica cigana. Eu sei que você faz o magnify healer também. Qual é a terapia que mais você tá usando agora? Praticamente todas. Eu vejo de acordo com a necessidade da pessoa. Então, a gente tem uma pessoa me ligando aqui, peraí. Ah, eu vou deixar a pessoa me ligar. Justo tá agora. A gente acabou de falar que as pessoas... Um momento aí. Tá vendo? Ela deve estar se assistindo agora. Você falou que tá aí. É. O conselho. Parou. A pessoa quer me ligar agora. Um dia eu vou ter, quem sabe, vou ter um estúdio, né? Aí eu vou atender o telefone. Alô, fulano, você tá ao vivo? Mas agora, no momento, não, né, gente? Então, tetahealing é bom pra gente fazer downloads, né? E isso daí, os downloads, eles vão fazendo mudanças sutis. Tem alguns casos que é melhor usar a mesa. Então, eu tenho a mesa aqui da Karen, né? Dos arturianos. Até falei que o Dorin Caminha fica pendurada aqui na parede. E eu tirei ela, ó. Tá, a mesa da Michelle e Gil também. Eu gosto de trabalhar. Ai, gente, eu sou suspeita pra falar. Tá, a mesa cósmica cigana também, que às vezes eu gosto de ver como é que as coisas vão se desenrolar. Né? É, porque é... São ferramentas, né? Como se diz. O Magnified Healing, eu faço a minha prática todo dia. Porque me ajuda a me manter centrada. E na hora de dormir, eu gosto de jogar um reiki no meu quarto e na minha casa. Porque quem é terapeuta, gente, vocês não sei se vocês sabem. Às vezes a pessoa tá na casa dela lá e fica conectando com a sua mente, entendeu? Gente, a mulher vem aqui. A gente não tem sossego. A gente não tem que fazer café. Aí, tá vendo a virtualidade? Ai, ai, faz um café. Eu queria fazer um bolo de milho. Eu quero chegar naquela época da tecnologia, que a gente vai poder sentir cheirinho. Aí, eu queria fazer um bolo de milho aí, pra vocês sentirem o cheirinho do bolo e ficar tomando café mineiro aqui com vocês, entendeu? Ju, se fosse pra... Vamos dizer que você faça agora um teta-rime no pessoal, naquelas pessoas que estão... Eu assisti hoje, tem muita gente achando que vai morrer. Tem muita gente achando que vai sair por perto da hora de casa. Vai pegar o vento forte. Tem muita coisa aí acontecendo que tá sendo muito difícil, né? Aham, tá. Um desafio. E, às vezes, quando a gente tá nesse pânico, mesmo nessa energia do medo, às vezes alguém tem que jogar a boia lá na cabeça da gente, pra gente voltar pra superfície. Então, assim, tem que ter ajuda mesmo. Não é vergonha pedir ajuda, né? A gente tá disponibilizando aqui no TV Galáctica aí vários materiais e as pessoas também as ferramentas, né? Pra ajuda. Então, se vocês quiserem, eu posso compartilhar aqui um pouquinho de meditação. E a gente pode fazer uns downloads, né? Se você puder fazer, eu agradeço bastante, tá? Fica à vontade. Então, tá bom. Ó, se vocês quiserem colocar a musiquinha aí, porque eu vou senhar a musiquinha aqui do... Vamos tentar fazer com o silêncio mesmo. O nosso silêncio. E eu sei que, às vezes, algumas pessoas, como a gente tá, muita gente em casa, às vezes tem o barulho da vizinhança. Muita gente mora em lugares, né, com mais habitados. Então, vamos tentar procurar esse silêncio dentro da gente. Inspirando e respirando lentamente. Se conectando conosco. Como que a gente faz pra se conectar conosco? Com a gente? Na hora que você tá respirando e inspirando, né? Puxa o ar. Você sente o ar entrando no corpo, né? Pelos pulmões. O certo é pra fazer a respiração, a barriga se mover e não o peito. Então, você tá sentindo o seu corpo. Quando você expira, se você tentar expulsar todo o ar dos pulmões, você começa até a sentir seu coração batendo. Através da inspiração, né? O sopro da vida, a gente se conecta conosco. Eliminando toda a negatividade. Você pode imaginar uma fumacinha preta ou cinza saindo pelas narinas. Toda a negatividade saindo. Tudo que tá te incomodando, tá saindo nessa fumacinha. Continue inspirando e expirando lentamente. Sentindo as batidas do coração. Você consegue agora sentir gratidão por seu coração estar batendo. Vamos enviar essa gratidão pra Gaia, né? Pro centro do planeta. Gaia é a nossa consciência terrena que nos cede a matéria. Ela vai continuar nos cedendo todos os recursos necessários abundantemente. Porque ela é muito generosa. E como ela é tão generosa e amorosa conosco, ela devolve a energia que a gente enviou pra ela. Então vai voltando. O centro do planeta subindo pela superfície terrestre. Passando pelos nossos pés. Nos energizando. Se você quiser, pode se imaginar num lugar natural, né? Ou sentado numa areia, quem gosta de areia, de praia, numa pedra, quem gosta de cachoeira, num gramado, até num banquinho de madeira. E essa energia que Gaia nos devolveu, ela vem equilibrando todos os nossos chakras. Então vamos fazer chakra por chakra. Chakra básico, que fica na base da coluna. principalmente ligada às questões de sobrevivência, né? E o sustento. O chakra sexual, oisplênico. E fica um pouco abaixo do... um pouco abaixo das primeiras vértebras ali da coluna. E um pouco abaixo do umbigo. Eu vou pedir pra gente se concentrar agora no ponto rara. O ponto rara é um ponto das artes marciais, né? É dois dedos abaixo do umbigo. É uma fonte de energia nossa. É muito usado nas artes marciais e também no pilates. Vamos passando pro chakra do plexo solar, que é o nosso centro de energia. Pra que a nossa energia se mantenha equilibrada durante essa fase. Ele fica mais ou menos na região do estômago. Olha esse iluminando, olha. Agora vamos pro chakra do coração. Onde estão as emoções. Equilibrando nossas emoções, né? Eu vou energizar aqui também a glândula timo. A glândula timo, quando a gente é adolescente, ela fica um pouco mais alta aqui. E ela também é a glândula responsável pela nossa imunidade. Fortalecendo o sistema imunológico. Então, passando pra garganta, nossa comunicação, expressão, pra que nesse momento também a gente tenha uma comunicação equilibrada, que a gente tenha cuidado e amorosidade ao se comunicar, ao se expressar, e tenha sabedoria também pra fazer isso. Passando pro chakra frontal, que fica aqui um pouco acima das sobrancelhas. Já pertence aos chakras superiores, né? E ao chakra coronário, que fica bem no topo da cabeça. E aqui também nós temos um ponto energético e o dia que você estiver um pouco desanimadinho, você põe os polegares aqui na frente da orelha, como eu tô fazendo aqui. E aonde que os dedos se encontrarem aqui? Como se fosse um arquinho. Você pode pressionar esse ponto. Ele dá um pouco de ânimo, ativa o ânimo. Então vamos colocar a consciência, agora que Gaia nos mandou a energia pra gente se equilibrar. Colocar a consciência numa linda bola de energia acima de nossas cabeças que flutua, se solta e flutua. Então coloque sua consciência lá dentro. Como você faz isso? Você pode se imaginar pequenininho ou um brilho lá dentro e a bola vai flutuando rápido, passando pelo céu de onde você está, da cidade, pela atmosfera terrestre e vai subindo pelo universo. Passando todo o universo, todas as galáxias na velocidade da luz. E aí nós vamos passar por um plano de luz clara, como se fosse um clarão. Um plano de luz escura que é um fundo escuro com as galáxias. Outro plano de luz clara novamente. Um plano de luz escura. E nós vamos passar por um plano de luz dourada. Vamos passar por um plano de luzes multicoloridas, gelatinosas. vamos visualizar ao longe um ponto de luz branca que a gente vai se aproximando e a gente percebe que é um portal ou uma janela, como você achar melhor. Passando por esse portal, a gente se sente atraído por ele e a gente entra num plano de luz branca perolada, iridescente. E aí você pode desfazer a sua bolha da consciência. Ao plano do criador de tudo que é e nós vamos fazer os downloads aqui primeiro. Então vamos pedir agora um download de amor incondicional. O amor é a energia mais poderosa do planeta. Energia que nos traz proteção, cura, fortalecimento. É a energia primordial. Então basta aceitar, eu aceito, sou grata, está feito, está feito, está feito, mostre-me. O amor incondicional em nossas vidas, em todo o nosso campo eletromagnético, não há nada que possa vencer essa energia, gente. Agora vamos fazer os pequenos downloads de serenidade. Um download de serenidade para que a gente possa viver o dia-a-dia, ativando a serenidade, a gente ativa outras coisas, outras emoções, outros processos, visões, né, e níveis de consciência. Sou grata, está feito, está feito, está feito, mostre-me. Ativando também download de discernimento, nessa fase que as informações também, elas vêm aos montes, que possamos discernir o que pode chegar a nós, o que vamos permitir chegar a nós, o que nós vamos fazer, o discernimento é fundamental. Sou grata, está feito, está feito, está feito, mostre-me. e a paz interior, um download de paz interior, para que a gente possa levar essa paz para o externo também, nosso mundo externo. que essa paz nos ajude a entender o silêncio interno. Quando temos muitas perguntas, para que possamos permitir a oportunidade das respostas sábias, né, virem até nós. Sou grata, está feito, está feito, está feito, mostre-me. um download de presença da melhor maneira possível. Sou grata, está feito, está feito, está feito, mostre-me. A presença da maneira mais equilibrada, para que a gente não fique pensando no que passou, no passado, e nem que nos crie, né, para que a gente não crie processos de ansiedade com relação ao futuro. o momento que a gente está passando agora, a gente vai ter que trabalhar muito a questão da fé, né, fé em nós mesmos, fé nos outros, fé nos planos maiores, né, das organizações, dos países, mundial, nós estamos passando um reset, um reset para melhor. Todos aqueles que já passaram por grandes desafios, vocês podem ver na história da humanidade que sempre foi um passo para algo maior. Então, é um desafio a gente manter a calma, a serenidade, a paz, ter discernimento, ter equilíbrio para esperar o que vai vir de melhor. E vamos esperar. Então, inspirando profundamente para ancorar as energias. Voltando. Eu vou explicar para vocês aqui por que que é importante a gente ter consciência, isso aqui até se chama escala da consciência. de como as emoções, os níveis de consciência são importantes no dia a dia. Então, quando você está vibrando uma alta frequência, deixa eu chegar aqui, até essa escala aqui, ou a sua energia se contrai, que é daqui para baixo, ou se expande. Quando você está trabalhando em você para se expandir, você está contagiando outras pessoas de uma forma positiva. Então, por exemplo, aqui a energia do amor em 500 hertz. A paz, então, a paz é sagrada, em 600 hertz. Agora, a energia do medo. Muita gente está entrando na frequência do medo. A energia 100 hertz, energia que ligada ao sofrimento. então, se a gente se deixar aprisionar esse veneno do medo, do pânico, a gente está entrando na energia de sofrimento, atraindo pelo campo eletromagnético das coisas, da energia, a gente acaba atraindo coisas negativas, e não só para nós, mas para outros. Tudo que a gente faz para a gente, a gente está num nível da humanidade, tudo que eu faço para mim, eu estou fazendo para os outros também. E se você desejar para os outros, então, é pior ainda. Ou melhor ainda. Por isso que é melhor a gente se trabalhar melhor no nível do autoconhecimento, do despertar da consciência, da reforma íntima, a gente se trabalhando, a gente está trabalhando a outros também. Então, eu estou um pontinho aqui, mas eu estou trabalhando meu vizinho aqui do lado, meu bairro, minha cidade. Hoje, sei que foi maravilhoso estar com você, mas é que a gente tem aí três minutinhos só, porque daqui a pouco no YouTube, no Facebook vai entrar a Dona Vilma, depois já entra a Michelle Gil, depois a Michelle Gil vai entrar outros programas, então, quer dizer, hoje foi bem curtinho, mas foi uma honra ter você aqui no TV Galáctica, uma apresentadora maravilhosa, meditação fácil, eu queria que você aproveitasse esses três minutos para falar das terapias que você faz, do seu telefone, dos organites que você faz, da energia sua aí. Ah, tudo bem. Ó, as terapias que eu trabalho, então, são reiki, né, magnified healing, eu também sou facilitadora de light healing, né, que é a técnica que a gente usa o raio laser, e a gente trabalha com uma egrégora bem maior. Eu trabalho com as mesas arturiana, multidimensional arturiana, a mesa multidimensional do Mércaba Divino, a mesa cósmica cigana, eu faço atendimentos também de massoterapia, né, baseados nos fundamentos da medicina chinesa, que mais? Atendimentos também em homeopatia, eu tô começando, né, fazer, a homeopatia tem me ajudado também bastante, eu esqueci de mencionar isso, meus orgonites, que estão todos, deixa eu ver se eu tenho algum aqui, eu coloquei todos pra lá hoje, deixa eu tentar pegar um aqui, então, tem os orgonites, né, também, eu até uso, eu não levanto sem meus orgonites, não, né, tem pra deixar no ambiente, que é essa daqui eu uso pra pirâmide da cura, e eu uso também pingente, e tal, então, meu telefone, pra quem tiver aqui em Minas, também tô fazendo atendimento online, a gente já fazia, né, a gente do TV Galáctica, todo mundo aqui já fazia atendimento online, agora, quem precisar, né, ter essa comodidade, do tempo e distância, então, eu posso fazer online por vídeo, ou chamada de voz, e eu vou passar meu telefone aqui, então, o DDD aqui de Minas é 31, meu telefone é 9899 02077, Juju e Chihara, eu coloco Juju, meu nome é Juliana, tá, gente? Então, é isso. Opa! Isso aí, é isso, é o meu telefone, pode me chamar no WhatsApp, se eu não atender imediatamente, deixa a mensagem, por favor. agradeço a oportunidade do Galáctica, muito feliz de estar aqui com vocês, ao vivo, né, e muito feliz de estar contribuindo, de alguma forma, né, para ajudar as pessoas que, estamos todos juntos nessa, e nós vamos passar isso, mas depende do nosso estado vibracional, vai passar rápido, não é? Juju, eu não sei como te agradecer, eu, todo dia, estou fazendo uma live, às 15 horas, cada dia com um terapeuta diferente, e pode ser um psicólogo, cada dia pode ser uma pessoa, pode ser você que está aí me escutando, simplesmente, entre em contato com a TV Galáctica, que a gente pode estar marcando um bate-papo aqui, ao vivo, né? Juju, obrigado, Deus te abençoe, pessoal, abraçados, tchau, Juju, grande beijo, tchau, com Deus. Tchau,